Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma dica do nosso canal, hoje a dica de como testar o capacitor do microondas, tá pessoal? Caso você queira testar o capacitor do microondas aí, do seu microondas aí ou do cliente, você testa, tá com essa dúvida aí pra saber se ele tá ruim ou bom e quer uma dica de como tá fazendo aí o teste com tanto quanto o motivo digital quanto o analógico, tá? A gente vai tá dando essa dica pra você aí, muito simples, tá? E você poderá tá acatando essa dica aqui e tá usando aí, tá? Mesmo caso você tenha qualquer dúvida aí, realmente se tem que trocar o capacitor aí, vai de você, aí você vai trocar mesmo assim que você achar que ainda há um problema no seu capacitor aí, tá ok? Então essa dica é pra você, deixa o seu like, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal e nos fortaleça aí, tá ok pessoal? Eu tô com dois capacitor aqui, pessoal, nenhum deles tão ruim, tá? Os dois tá bom, eu não tenho no momento nenhum capacitor que esteja ruim aqui e mostrar pra vocês Mas você poderá tá pegando essa dica aqui e tá fazendo o teste aí pra saber se o seu tá ruim ou não, tá ok? Então primeiramente, estou aqui com o meu motivo digital, tá? Você vai colocar aqui na escala de ômica, tá? Aliás, de bip, tá? A gente vai tá fazendo o teste aí primeiramente de curto, tá? Então aqui, deixa eu colocar pra ele ficar alto aqui, colocar um apoio aqui, ó Que aqui a gente vai tá acompanhando a leitura por aqui, tá pessoal? Tudo por aqui que a gente vai tá acompanhando, tá ok? Então a gente vai pegar nossas ponteiras aqui do nosso multímetro e vamos fazer um teste aqui de curto, tá ok? Primeira coisa que você vai estar medindo aí, pessoal, vai verificando aí na escala de bip, tá? Se as placas internas aí do seu capacitor estão em curto, como é que você vai fazer isso aí, pessoal? Você vai pegar seu multímetro aqui, as ponteiras do seu multímetro, você vai conectar aqui, ó, nos polos aqui, ó Ele não poderá fazer nenhum bip, tá pessoal? Ele não pode fazer esse barulhinho aí, tá? Não pode dar nenhum bip, então se ele der um bip aí é porque ele está ruim, tá? Então aqui, ó, não deu nenhum bip aqui, fiz um curto aqui nos dois polos e agora vou tá fazendo na carcaça aqui, ó Veja bem, ó, também não deu, tá? Quer dizer que em curto ele não está Mas por aí, pessoal, ele pode tá com problema de capacitância, quer dizer, ele pode tá com problema de variação da capacidade Quer dizer, ele pode não estar carregando ou então se tá carregando, não está descarregando, quer dizer, tá com os polos aí internamente com as placas presas, tá? Então pode ser que não tenha um valor A gente não tá usando nenhum capacímetro, tá? No momento a gente não tem Mas caso você tiver um capacímetro, logicamente, quando você for fazer uma medição aqui da capacidade dele Veja bem que esse aqui é de 0.85 microfarad, tá? E tem um outro aqui, ó, que é de 0.87, tá? Então se você estiver medindo aí com o capacinho, você vai medindo na escala de nanofarad aí, tá ok? Mas aqui a gente vai dar uma dica de como fazer com multímetro caso você não tenha, tá ok? Então pra saber se ele tá carregando e descarregando, pessoal, é muito fácil É só você acompanhar aqui com a dica que a gente vai dando pra vocês Só que aqui agora a gente vai mudar do BIP pra 200K Se eu tiver 2000K, 10.000K, sei lá, mais alterado, sem problemas, tá? Você poderá tá mudando aí, deixa eu focar aqui pra vocês aqui, ó O meu aqui, ó, o seletor do meu multímetro agora tá em 2000K Então o que acontece? Ele vai carregar aqui e vai descarregar Ele vai dar um valor lá em cima até infinito Caso eu tivesse um capacímetro, ele chegaria a medir exatamente esse valor aqui, ó E descarregaria aí, tá ok? Agora a gente vai fazer o seguinte, ele vai ter que carregar e descarregar, tá? Ele não pode dar o valor fixado e também Mas também ele não pode ficar parado aqui Ele tem que dar um valor e voltar normal Vamos lá? Então aqui, ó, quando eu encostar a ponteira aqui, ó Veja lá, ó Ele carregou e agora E vai voltar, tá vendo? Você viu só? Ele foi e voltou Agora eu vou virar o capacitor aqui pra mudar a medição dos polos Vamos ver agora, ele vai carregar E descarregar, viu? Então ele atuou, quer dizer, meu capacitor tá carregando E descarregando, tá? Se ele ficasse um valor alto aqui em cima, pessoal De 10 mil, 20 mil, 4 mil, 2 mil, sei lá Um valor exato parado aqui fixo Quer dizer que ele tava ruim Mas se ele também não movimentasse Se ele não carregasse, tá? Não fizesse Isso aqui, ó Se ele não fizesse isso aqui, ó Também ele estaria ruim Quer dizer, ele tá aí Ele tá carregando Uma tensão Na sua capacidade E tá descarregando Quer dizer, ele está atuando Beleza? Essa é a dica de como fazer teste com o seu multímetro digital Agora a gente vai estar mostrando pra vocês Como fazer o teste com o seu multímetro analógico Tá ok? No caso aqui o meu já tá na escala de De BIP, tá? E aqui, ó Se você tiver um multímetro analógico Você vai colocar em BIP Tá ok? E vai fazer a mesma forma aí, tá ok? A gente vai fazer o teste de curto Tanto na escala de BIP Como na escala de X1, tá? Nos dois aqui Esse multímetro Você poderá Se você tiver um desses Você poderá estar fazendo com os dois aí Então primeiramente A gente vai estar pegando aqui, ó Vou testar aqui pra ver se tá tudo certo Veja bem que ele deu um BIP aí, ó E agora você vai ver aqui, ó Vou fazer um teste nos polos Veja bem, ó Que o polo não deu nada Ele tem que ficar exatamente Quer dizer, não tá em curto, tá? Não se movimentou Quer dizer, não Aliás, não se movimentou não, pessoal Ele não fez um BIP Quer dizer que se ele não fez um BIP Porque ele não tem curto, tá? Então aqui também Agora eu vou medir na carcaça Também, ó Veja bem, ó Vou pegar Medir aqui o primeiro polo Na carcaça Não deu BIP nenhum E não deu BIP nada Agora eu vou fazer aqui diferente Se caso o seu multímetro não tiver BIP Tá? Você vai colocar na escala de X1 Tá? Nessa escala aqui, ó X1 Então aqui Se ele for lá embaixo Parar Porque tá em curto, tá? Tá ok? Mas ele não pode ir E não pode Tipo, nem acender O ledzinho aqui em cima Então vamos lá Tipo, igual esse aqui, pessoal Ele não pode acontecer isso Quando eu tiver medido Eu for medir os polos, ó Ele não pode acontecer isso Tá vendo lá No multímetro, ó Deixa eu focar aqui, ó Ele não pode acontecer isso aqui, ó Tô colocando minhas ponteiras em curto, ó Então lá O capacitor não pode estar em curto Então eu vou medir aqui, ó Veja bem aqui Não deu, tá vendo? Não deu nada Não acendeu o ledzinho O ponteiro não foi Quer dizer que ele não tá em curto Nenhum dos dois polos Tá ok? Quer dizer que o capacitor aqui Curto não tem Agora a gente poderá estar medindo a capacitência Iria nesse caso aqui O 0,85 Você vai estar fazendo as medições Por aqui Como eu disse Se você tiver um capacímetro Você poderá Pegando aí uma Fazendo com Com a melhor Especificaz, né? Mas aqui No caso aqui Como não tem A gente vai colocar na escala maior Que a gente tem Que é a escala de 10K E vai deixar aqui Tá ok? E aqui a gente poderá estar fazendo Um teste aí Pra ver se ele tá atuando Tá ok? Na escala de 10K Tá? Ele vai ter que variar Um valor lá, ó Deixa eu arrumar aqui Pessoal meu multímetro aqui, ó Agora quando eu colocar aqui Ele vai ter que subir E retornar, tá? Ele vai ter que dar um pico lá E voltar, tá? Vamos lá? Ó, e exatamente Você viu? Ele deu um pico e voltou Agora eu vou inverter Os polos Pra ver se ele vai acontecer isso, ó Ele vai ter que dar um valor lá E voltar Quer dizer Ele vai carregar E descarregar Tá vendo? Carregou Descarregou Se você Se eu tivesse uma escala De 10K De 100K Ele ia até lá embaixo Depois ele voltaria E descarregaria Um pouquinho Até zerar Até voltar Normal Quer dizer Que ele estaria bom Ele tem que Carregar E descarregar Vou mostrar mais uma vez Pra você Vou virar o polo aqui Vou dar um Vou Nos polos Carregou Descarregou Tá ok? Novamente aqui Carregou E descarregou Quer dizer Que ele está atuando Esse capacitor aqui Ele não está atuando Tá? Esse capacitor não tem defeito Tá ok? Então eu saberei Que ele está Em bom estado Tá? Mas como eu disse aqui Caso mesmo assim Você fizesse teste E você achar Que deve trocar Aí Está a sua vontade Aí Tá? Mas Se você acompanhar Dessa forma aqui Você verá Que o seu capacitor Não tem nenhum defeito Aí Até o presente momento Tá ok? Então essa é a dica Que a gente deu pra você Se você gostou dessa dica Deixe seu like Se você é inscrito No nosso canal Se inscreva no nosso canal E nos fortaleça Muito obrigado E até mais pessoal